E agora vamos falar de um crime que aconteceu na noite do último sábado na BR-290 em Porto Alegre. Após sofrer uma pane no carro, o motorista Ronaldo da Silva Militão, de 21 anos, foi alvo de criminosos e levou um tiro no rosto enquanto aguardava ajuda. A ação foi flagrada por câmeras de segurança da Concepa. Acompanhe. Como podemos ver nas imagens, o carro aparece parado na lateral da BR-290. No canteiro central da rodovia surgem dois criminosos que em pouco tempo se aproximam da vítima. Em seguida, outros três homens aparecem e se juntam à dupla para assaltarem Ronaldo Militão. O grupo cerca o veículo e é feito um disparo contra o rosto do jovem. Após, os criminosos levam o celular e mesmo ferido, Ronaldo fica de joelhos e pede ajuda na rodovia. Ele foi socorrido por uma equipe médica da Concepa e, em seguida, encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Bem próximo ao local do assalto, funcionava um posto da Polícia Rodoviária Federal, que foi desativado há mais de três anos por falta de efetivo.